Toma aí, toma aí, toma aí Não, mas só vou gravar aqui, ó Bom, hoje eu vou mostrar aqui, tenta fazer feita sem, né? Tá aqui o Valver, de Monge O Rafa, de Necromancer De... Ratma Feita sem, Rafa, que a gente espera aí Da feita sem Ó, vamos lá, né? Falar que nem jogador de futebol, né? Vamos lá, o time tá preparado aí Preparado aí Tá com uma arminha boa aqui, né? O Ratma do Rafa Tá com caldeção em todos os itens, Rafa, tá? Não, falta quatro itens ainda Nos anéis, na muleta e no abraçador Ah, aqui não são... É, mas tá bom elas, né? Não, tá bom, mas é que não tem Não é ancestral, né? O Ratma é normal, né? Aí se mudou o passivo, tá usando simulacro, né? Não, não tô com simulacro aqui Não sei se eu vou botar simulacro Ah, mas vale a pena? Eu vou ir assim como eu tô Não, eu vou ir assim como eu tô Vou ir sem exatélico Tá Só com a chagadora E o Valber tá do... Monge... Monge VDPS VDPS, né? Duas itens, Juliana Três de Ina Três de Ina Três de Ina Mentira e Enganação Tá Dá um anjo de Ina ali Um anel, um amuleto pra não tomar dano de fogo É, pode ser usado também o infernil, prefiro Vai de cada um Tá E aqui são alunas, né? Aí usa a pisca gelo A pisca gelo E geralmente pode usar a gogok Ou se preferir pode Vai de cada um Beleza O que é bom é que a redução de cut Ajuda bastante A epifania E também ajuda No ataque speed Porque quando você ataca Com a epifania ativa Você cruza aliados Beleza Bom, então vamos fazer a fenda sem aqui, né? E eu vou sem esotérico, tá? Tô com o trago tradicional Tô com 2.5 de dano Tô com... 1.71 É o S2 o breakpoint do... Velocity attack E aqui o ideal seria assim Mas em recarga Eu tô com 46.97, tá bom Até poderia ser um pouco menos, mas... Eu tenho uma cemitaridade Tá aqui minha arma Ainda tem a recarga do decrepitário Tem a recarga da passiva Tem, tem Que interessante Eu até tenho um outro dragoo aqui mais forte Mas a redução de recarga dele é mais... Não é tão boa, né? Depois eu gravo um vídeo só com a dragoo só Um lacenzinha Vou até apagar, né? Vamos apagar aqui pra poder... Pode ir? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Isso aqui vai ser assim Se o momento for ruim Tiver bicho... Opa Vesteado Será que eu sei o que é que a gente ponde aqui? Vai Pô, eu matei, ó Ele já foi Tá Tá Pula isso aí pra moto Sai do lacai Sai do lacai Sai do lacai Estou longe Jafa Já tamo aí Já Se não Ele vai se esconder atrás de algum outro Tem um zumbi aqui que eu tô vendo É, um zumbi Tem uns ratinhos aí mas não são... Tá, segura aí que tá a gosto dele Tem que tirar a vida deles Nossa, tô aqui Agora que eu cheguei ele Vou esperar um pouquinho aqui pra eu mudar o... Achei o zumbi Achei o zumbi Já tô nele, já tô nele Também tô nele também Não É, tem que corrigir ela um modo? Você quer ir embora já? Achei o zumbi Você quer matar esse aí? Já, vamo, só terminar de matar aqui rapidinho alguma coisa Tá Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir no que eu trago o modo Não tô muito longe não porque eu tô... Vamos, vamos, vamos Tô um pouco mais perto de vocês que senão eu vou tomar... Tá aqui pra... Parece que aqui é o salão grande lá, tá? Tem a Belinha aqui Já tem a Belinha aqui Deixa a Belinha, vamo fazer uma mobada aqui no meio aqui Já tá, já tá, aí, fica aí, fica aí Achei ela aqui no meio Já tá ali Achei, achei É fanática? Não, né? É fanática Não, não é, não é É fanática, a Belinha é fanática É, tá aqui, tá aqui É, tá aqui, tá aqui Tem que estourar pelo menos o mob aqui Pegar ela, é... Os mob vamo pro caralho Os mob vamo pro caralho Os mob vamo pro caralho Deixa ela junto aqui que vai... Se... Se é pra você tá lutado nela de novo, viu? É Se eu tô com uma gema de matar elixir O meu dano vai ampliando cada espaço nela, viu? Deixa ela também de novo, viu? Deixa ela também de novo, viu? Deixa ela também de novo, viu? Deixa ela aí, ó Ai... Mas... Mas ele tá... Já apoia Não, não Se você achar fanática, é bom pular um monte de bicho Tem que correr, viu? É É É Se eu olhar... Porque ela não aplica... Tipo um... Tipo um... Que é um... Ali, ó No cantinho da... Eu tô vendo aqui Um flash de dano, pecheado, pesado Não tem nada, né? Não tem nada, né? E é pequenininho, viu? É Pegar ele no... Nossa Tá difícil aqui Preciso falar pra mim Embaixo um pouquinho, só pra dar um... Um respiro Pra perto, tô... Dando por aqui Que tá quebrando açúcar Tem vontade de dano muito Que dia Que dia Mas tá pouquinho, viu? Tem uma bolinha ali Achei, achei, achei Aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui Ah, tinha medo Tá Tá A gente pro próximo mapa lá, viu? Tem uma bolinha aqui, ó Então pega, pode deixar a bolinha Tem muita mobilidade pra passar atrás de boa Deixa a bolinha aqui, o Robbler pega, mano Ó, tem aqui um canalizante É Queria ser alguma coisa aqui? Não tem nada, né? Já, vou fazer de pegar aqui já Vou pegar aqui, tá? Pega aí Pesadelo, congelamento Nossa Matou? Não Não Ai, me congelou Ah Queringa Eu tentei usar o óculos ali Porque eu tava... Pronto Saiu o outro Elite ali É impressionante É outro Elite não São outro É outro, né não? Não, não tem outro não Não? Tem, velho Tem a caveirinha, né? Tem Tem outro, tem outro Tem dois Tem dois Tem dois ali Já foi Tá vendo o outro aí? Tô tentando matar esse aqui primeiro Puta, não congelou? Não congelou o... Que bosta Não conseguiu ficar nesse afixo aqui não, viu? Quer vir empurrar pra trás aqui? Desce Ai, morri Ah Não, é sem, né? Tem um vem empurrando ali, deixa eu... É que eu também marquei Eu errei duas vezes ali que eu... Deixa eu só voltar de novo Nossa Tô indo na marcha velha aqui Quer vir mais pra eu bater aqui, né? Quer me mover isso aqui tudo? Vem pra cá, olha Ah, tá Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Quase esse voo da baiana me mata Vai tá vir no B, ele dá? Ai Morri pelo... Poxa, o gelo Preciso pegar o 100 aqui, ó Nossa, tem um bicho que vinha atrás de mim sem parar, que é aquela... Nossa Esse bicho Caramba Ok Ele tá com muito pouco life, esse idiota Que foda, ela tá aí, né? O game tá matando a gente É Tá morrendo também Ainda falta ele carregar Vamos fazer a clara aí em cima Nossa Ele tá rodando, meu Ele não morre É Já morreu Oh Não Ele morreu Não, ele morreu Mas foi no outro Olha, ele me matou Já foi os dois Já foi os dois Sim, sim Vai na frente que eu recupero aí A gente não pegou aquele altar era do... O normalizante, né? Tem um condutor ainda Aqui, ó Aqui tem um... Velocidade Ele é bom Que rápido esse elite Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí Fica aí Fico aí Vou matar ele antes de... Usar o... Do outro lado Antes que pegue outro elite com uma fixa É, só que aí eu vou ter que cuidar um outro, né? Qual que você acha? Fica aí Eu acho que dá para o Rafa Vou pegar esse aqui Tive que sair de lá para não morrer por causa do dano dele Pega o outro lado, pega o outro lado Nossa Fiquei em cima do arcão Opa Eu vim para cá vocês? Isso aqui, estamos descendo Provejante E Horda Preciso mais uns 10 segundos para ter o cooldown aqui Tem que grutar depois do gelo Olha isso Estão apanhando Então vou precisar do Vou pegar um pouco Isso aqui vai dar um Tem que dar falta de arca Olha assim eu matei Eu quero matar o Nossa o cara jogou tudo no céu Ai o arcano Droga Ele jogou exatamente do meu lado o Arcano pra me matar, entendeu? Arcano sem... Já pula isso aqui que é só lacaio. É, mas tem umas bolinhas aqui, viu? Eu pego. Pega aí, ó. Só a Trisca. Nem dá. Pode ir, pode ir. Pô, tem o Condutor pra ajudar ainda, né? Ó, tem o Power aqui, Rafa. Power... Vou tentar ver se tem algum... Ó, tem um Power ali, Rafa. Vou tentar summonar esse. E vou vir nesse aqui, tá? Tem um Elite aí, traz ele. Não, não, não. Eu sei, mas deixa eu... Pode ir, Rafa? Pode. Ó, vou pegar esse aqui e vou no outro, tá? Vinga nesse, vou no outro. Ah, você deu. Já foi. Foi os dois, ó. Consegui matar o de baixo e de cima. Sobe, 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 sobe. Nas bolinhas, bolinhas. Se ficaria da saia aí, é... Não sei. Ah, tá bom. A gente conseguiu... Morreu, Rafa? Morreu. Morrei depois. Tô trocado aqui. Mas vai pro próximo mapa, já. Vai pro próximo mapa. Deixa eu pegar aqueles corredores. É o mesmo corredor. Vamos ver se vai ter... Mas pelo menos não tem... Nossa, isso aqui muda muito a progressão, né? Isso. Vamos esperar o Rafa chegar ali perto. Vamos no Elite, vamos no Elite. Vamos no Elite. Tem pra travar aqui. Esperar o Rafa aqui. Tem um Elite aqui, ó. Tá chegando, Rafa? Deixa eu chegar pra mim aí. Deixa eu chegar pra mim aí. Nossa. Ah, esses xamãzinhos. Piaçados. Consegue ler aí pra mim? Seria fanático? Tô tentando desviar dos bichos, ó. Vai ser ult. Agora foi. Não é fanático não. Esse xamã aqui não deu nada. Puxa, puxa. Já vem, já vem, já vem. Calma, calma. Você mata esse mob, Rafa? Ah, mata porque precisa o grupo dar um pouquinho dele. Não tá... Caraca, tá com o mundo inteiro. Tá indo só no Rafa. Quanto segundos, Rafa, isso aí? 15 segundos. Tá. Esse aqui o Rafa está era fácil. É, mas o que acontece? Eu tô... Tem muito... Eu vou tentar achar um Elite. Vai lá, vai pra frente. Aqui não é. Aqui não é. Tô trocado, viu? Tá foda. Aqui não é dos Arcanos. Eu acho que eu vou morrer aqui, viu? Vem, vem, vem. Vou tentar segurar. Vai, vai, vai. Vem aqui no centro. Tô no centro, tô no centro. Vai da boa, vai da boa. Aí que eu tô segurando aqui. Vai da boa, vai da boa. Vai, vai, vai. Estaca, estaca, estaca. Ó a morte que tá acontecendo. Só tem um Elite aqui. O Dan Rafa você não tá vendo. O Dan Rafa você não tá fumando. Ah... Eu tô tentando chegar aí, né? Ó, eu fui lá e matei um Elite azul, tá? Tem outro que tá... Tem um quarto de... Um pouco mais de um meio. Matando aquele lá de baixo, outro azulzinho aqui. Eu consigo, deixa eu ver. Tem dois minutos e quarenta e oito. Eu consigo matar esse azul. E vou matar o azul aqui. Esse aqui me já matou. É, mas dá pra ver só. É. Vamos sair, Valber. Vamos sair. Bem, eu tô aqui, ó. Eu já voltei, tá? Vai no azulzinho ali, ó. Aonde? Nadinha, ele tá no quarto. É o tempo que eu vou ter de... Ah, vem. Vem, Valber. Tô aqui já. É vingador, mas você não consegue ficar sem um... Pronto. É o tempo que a gente tem de... Vou dar uma volta daqui uns vinte segundos. Não dá, de boa. E é bom que esse elite não é tão chato, esse elite. É. E bom que aí como ele está sumonando o bichinho, eu consigo ter um pouco mais de cooldown. Aqui, ó. Com quatro, com cinco, ó. Ó, quatro. Deixa eu puxar o mob ali. E é bom que eu vou tentar... Só que tentar, Rafa. Vou usar o... 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 Convenção. Convenção não. Oh, deu branco. Cadê? Ó, já tô, já tô. Já tô, já tô. Esse vai dar um gelo aqui. Aqui, agora. Morreu, né? Morreu. Vai, vai, vai. Ai, morreu. Vai, morreu. 419, né? Posição geral, né? Vai mais ou menos. Passamos um pouco de aperto. Mas chegamos lá, né? Que bom. Um pouquinho de aperto, mas passou. As fendas ruins dão aperto mesmo, porque se vem a fenda mal. É. Tem que ter você ir pra vir uma fenda... Mas... É. Mas foi bom. Foi boa a experiência, né? Pô, espero que tenham gostado do vídeo, do sofrimento, das mortes, dos pulos. Aí, ó. Né? Das tentativas de sobrevivência, que essa é horrível. Ó, e eu tô usando... Não tô usando esotérica, tá vendo? Pra poder matar o Elite rápido, ó. Eu tô usando a... Nós somos todos sem esotérica, né? É. Nenhum dos dois, né? Por isso... Não. Nós morremos por causa da faça. Certeza. Verdade. E essa aqui foi uma fendinha sem, né? Lívio completado sem. É isso aí, pessoal. Se você tem gostado, deixa o joinha, dê seu like, acompanhe mais os vídeos aí em breve. Falam tchau aí vocês também, né? Sos morros do casa. Falou, galera. Falou, galera. Dá o like. Tchau, tchau.